Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui nesse desmanche, entendeu? Olha as máquinas aqui, agora está cheio de cai o milênio da TCB. Para quem já acompanha a gente há muito tempo, no lugar desses milênios da TCB existiam milênios de São Paulo, ex-São Paulo, os vermelhos, o verde, entendeu? Tinha vários por aqui. Então foi mais ou menos assim, a frota que era de São Paulo vinha do vários para cá, porque as empresas de São Paulo lá tinham muitos milênios desses aqui. De vez em quando você vê uns aí em qualquer lugar desses aí, ex-São Paulo, uma pintura ainda original. Então tem vários milênios agora da TCB, tem aquele ali que eu mostrei para vocês, tem esses aqui, tem muitos ônibus da Caio Milênio, tem um outro ali atrás escondido desse aqui, do outro lado lá. Eu até já mostrei para vocês, do outro lado, atrás desse aqui. Então pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte, é esse aqui. Ó, também o mesmo modelo, TCB, pintura branca, quatro, quatro por dois, as quatro rodas estão nele, seis rodas, melhor dizendo, está tudo nele, tudo completo. Eu estou falando agora de um carro completo pessoal, estou falando de um carro completo. Olha para essa joia aqui, para essa beleza. Ele está aqui no meio agora, aproveitar que ele está aqui nesse ambiente, está aqui nessa posição, aí o vídeo vai ficar top. Ó, vou tirar uma fotinha para terminar depois. Então pessoal, vamos falar um pouco desse carro aqui, vamos acessar ele, vamos ver o que tem de interessante nele, apesar que vocês já viram muito esses carros, já viu o padrão dele, né? Então vamos ver o que tem de serventia nesse carro, né? O foco do vídeo é isso, ver o que tem de serventia, interessados que quiserem comprar alguma peça, principalmente para os interessados que querem comprar alguma peça. Vamos acessar por trás ou pela frente? Deixa eu dar uma olhada nesse motor dele aqui, se é que ele tem... É, está com o motor completo ainda. Ó, já abriu a tampa, a parte de cima, esse motor está perto de ser retirado, tem um... Peste a ser retirado e ser revisado, né? E tem motor aqui, esse motor está funcionando pessoal, esse motor está ótimo, entendeu? Entendeu? Então aí vai dar uma revisadinha nele, dar um talento nele e vai deixar ele funcionando, entendeu? Contatos, para quem quiser comprar, adquirir peça, vai lá com o gerente aqui, o gerente, o gerente aqui é o Antônio. Então aqui você pode negociar, tem muita coisa boa nesse carro aqui, rapaz, você está doido. Vou entrar aqui dentro, vou entrar na porta traseira, na porta de trás. O melhorzinho para vocês aqui. Que carro é esse aqui, ó? Olha aí, ó. Olha assim dizer, é voo, velho. É voo, velho. Tem como não, mas se fosse voo, rapaz, você está doido. Está aqui, viu, pessoal. Mais uma máquina, as bancadas também estão ótimas. Tem muitos bancos desse aqui, velho, que falta bancos desse aqui. Eles são totalmente diferentes. De alguns outros carros que tem aqui, os estados de conservação dos bancos são mais diferentes. Vocês podem notar a diferença agora, pessoal? Está vendo essa bancada aqui? Está vendo que no vídeo anterior, a bancada era um estofadozinho? Esse aqui é diferente. Mas não deixa de ser confortável, né? Logo, mostrar aqui a parte do cobrador. Já está perfeitinha ainda. Não foi nem desmontada. Legal, né? Parte frontal. Parte frontal é essa aqui. Aí, ó. O banco da amortece um pouquinho. Não perdeu a esperança com o banco, não. O banco do motorista aqui está dando uma amortecida. O painel, rapaz, o painel é lindo demais. O painel do milênio, né? Ó. Coisa mais linda. E vai chegar mais alguns aí. Tem outro espaço ali que vai colocar o outro que chegar ali, ó. Tá vendo? E aqui a tabela, a tabelazinha de botão aqui, botãozinhos aqui, entendeu? Ó. Beleza? Quem acumulou a história e sabe como é que é. Vê esses carros é interessante demais, pessoal. Interessante demais. Você está doido. Então, tá aqui a máquina. Aqui a frontal, né? A parte frontal dos fuzils aqui. Legal, né? Essa cabine dele é massa também, esse... Olha, tinha um outro suportezinho aqui. Não sei como é que serviu isso aqui. Está para tampar isso aqui, tá vendo? Oi. Quem é que atende aqui? É o Antônio. Acho que ele está ali atrás, ali. O Antônio está ali? É. Ele está para trás, ali. Então, pessoal. É o seguinte. Piso baixo, frontal. Belo carro. O foco de hoje aqui, desse vídeo, é o seguinte. Até falar para vocês, contar um pouco para vocês. Ele está ali, ó. Está ali, ó. Pois é, ele está aí na estante. Olha o nome do rio, não. É aquele de boné, ali, ó. É o de boné. Cadê os volares? Eu não sei quem é, não. Só tem... Só tem volares aqui, não. Ah, o volares? É. Deixa eu perguntar. Eu estou precisando de um chicote. Ah, sim. Mas é de qual carro? De volares. Ah, tem o volares ali atrás, ali. Tem uns dois ali para trás. Mas tem chicote? Acho que o doido sabe melhor lá. Olha aí, pessoal. Dois clientes aí já procurando a peça do volares. Então, aqui vem muita gente. Aqui vem muita gente procurar a peça de ônibus. Então, é isso aí, pessoal. O foco desse vídeo aqui é mostrar o que tem serventia desse carro aqui, o que não tem de serventia. Entendeu? Esse carro está top. Janelas, pneu, bancadas, ótimas. E aqui é o desmoche, localizado aqui na cidade de Agostindas, para quem não sabe. Agostindas do Goiás. Entendeu? Finalizamos por aqui. Olha aí, ó. Tem outro carrão aqui. Esse aqui chegou recentemente também, porque ele não estava aqui, não. Mas como eu já mostrei muito desses aqui, a gente fica aí só olhando por fora. Aqui volado tem muitos. Tem uns três volados aqui, pelo jeito. E o que tem chicote deve ser aquele ali. O amarelão, ó. O amarelão. O amarelão está só a carcaça também. Mas tem uns dois ali para trás. Então finalizamos por cá, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Tamo junto. Valeu e... Próximo vídeo. Em breve tamo aí, novamente. Um abraço, pessoal. Tamo junto. Deus abençoe a todos vocês aí, inscritos.